Passaremos a fase da sessão ordinária em que serão lidos e votados conforme o disciplinado expediente dos vereadores. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para essa sessão. Moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Infraestrutura pelos serviços prestados no ano 2022. Requeremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Registro de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Infraestrutura pelos serviços prestados no ano 2022. Enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano, respeitosamente requeremos a presidente da Sacasa, que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1106, barra 2022. Requeremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Registro de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Esporte e Criação pelo serviço prestado no ano 2022. Enaltecemos o desempenho de todas as equipes ao longo desse ano, respeitosamente requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1107, barra 2022. Requeremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Registro de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Criação pelo serviço prestado no ano 2022. Enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano, respeitosamente requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. 1108, barra 2022. Requeremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Fundação Prolar de Jacarei, a Fundação Cultural de Jacarei, José Maria de Abel, ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Jacarei-São Paulo, ao IPMJ, Instituto de Previdência do Município de Jacarei, e ao SRJ, Serviço de Regulação e Desenamento de Jacarei, pelo serviço prestado no ano 2022. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Saúde, pelo serviço prestado no ano 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano. Respeitosamente, requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1110, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Educação, pelo serviço prestado no ano 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano. Respeitosamente, requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1111, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as formas regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, pelo serviço prestado no 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano. Respeitosamente, requeremos a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1112, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Educação e Defesa do Cidadão, pelo serviço prestado no ano 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano. Respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1113, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória da Secretaria Municipal de Governo e do Planejamento, pelo serviço prestado no ano 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano. Respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação dessa presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1114, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória do prefeito municipal de Jacarei, doutor Isairo José de Santana e vice-prefeito doutora Rosana Gravena, pelos serviços prestados ao ano 2022. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1115, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória do prefeito municipal de mobilidade urbana, pelos serviços prestados ao ano 2022. Enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1116, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória do secretário municipal de finanças, pelos serviços prestados ao ano 2022. Enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1117, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Reis de moção congulatelatória do secretário municipal de assistência social, pelo serviço prestado no ano 2022. Enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo desse ano, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1118, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Registro de moção congulatelatória do senhor Aderbal Sodré, senhor prefeito do Parque Meia Lua, e a equipe pelo excelente trabalho prestado em 2022. Do Parque Meia Lua. Lagoa Azul 1 e 2, bairro do Poço, Jardim Conquista, Cepinho e Pagador de Andrade. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1119, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Registro de moção congulatelatória do senhor Juarez Araújo, subprefeito da região Nilo Máximo, e a equipe pelo excelente trabalho prestado no ano 2022, na região leste. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1120, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Moção congulatelatória ao senhor Roberto Arciso de Abreu, subprefeito Dom Pedro, pela equipe pelo excelente trabalho prestado no ano 2022, na região do bairro Igarapé, Chacas reunidas Igarapés, 1º de maio e região. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1121, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o trabalho dessa sessão. Moção congulatelatória ao senhor Daniel Mariano Teixeira, subprefeito do Distrito de São Silvestre, e equipe pelo excelente trabalho prestado no ano 2022, na região do Distrito de São Silvestre. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1122, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Isso, moção de agradecimento a todos os servidores e estagiários da Câmara Municipal de Jacarei, pelo serviço prestado no ano 2022. Feito esse registro, respeitosamente, requerendo a presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 1123, barra 2022. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. A Autoria, vereador Valmir do Parque, meia lua. Moção 1126,122. Requeiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Receiremos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as ações regimentais, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Limitímos, excelentíssimo, presidente da Sacasa, cumprindo as açõesancies, consenar o ato de trabalho dessa sessão. Requeiremos, presidente da Sacasa, que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria Vereador, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 1127, barra 2022. Requeremos, excelentíssimo, a presença da Casa, cumprida as prioridades regimentais, consenar o trabalho desta sessão, e submissão com o atelatório à Procurador-Geral do Município pelos serviços prestados no ano 2022, enaltecendo o desempenho de toda a equipe ao longo deste ano, respeitosamente, requerendo a presença da Casa que seja adotada as providências habituais para divulgação da presente manifestação. Autoria Vereador, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 1128, registro transcurso do dia do atleta, 20 de dezembro. Moção 1130, autoria Paulinho do Esporte. Moção 1129, registro transcurso do dia do pedreiro, comemorado em 13 de dezembro. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 1130, registro transcurso do dia do mecânico, 20 de dezembro. Autoria Paulinho do Esporte. Moção 1131, moção de aplausos e reconhecimento à Jean Jacarempara, menores, pelo magnificente trabalho realizado ao longo do ano 2022. Autoria Dudi. Moção 1132, moção de aplausos e reconhecimento à CEPAC Associação, Criança Especial de Pais com Teu Companheiros, pelo magnificente trabalho realizado ao longo do ano 2022. Autoria Dudi. Moção 1133, moção de aplausos e reconhecimento à Casa do Curativo, pelo magnificente trabalho realizado ao longo do ano 2022. Autoria Dudi. Moção 1134, moção conglatulatória ao Tênis Clube... Desculpa. Moção conglatulatória ao Clube de Tênis de Mesa Jacarei, CTMJ, pela conquista do vice-campeonato brasileiro sub-19 da classe de clubes 2022. Autoria Hernani Barreto. Moção 1135, moção conglatulatória ao atleta Cosme Rabelo, pela conquista dos títulos de campeões... Aliás, pelo título de campeão e de melhor jogador do Campeonato Paulista de Malha 2022. Autoria Hernani Barreto. Moção 1136, barra 222. Requeria muito excelente, senhor presidente dessa Casa, cumprida as perguntas regimentais, com o sinal do trabalho dessa sessão, resolução conglatulatória a Jacariense Belize Moraes Ferreira de Oliveira, artisticamente conhecida como Belize Mofioli, roteirista e escritor de livros infantos juvenis para didáticos, que foi selecionada pelo programa Histórias que Viajam para a Ventana Sur 2022, o mais importante mercado de conteúdo audiovisual da América Latina. E voltou da Argentina com o prêmio Paradiso, pelo argumento de seu longa-metragem provisoriamente intitulado o seu lugar seguro, que na próxima fase será chamada Dandai contra o monstro da mãe. Imagem anexa. Belize Mofioli é roteirista de ficção e não ficção, já roteirizou para Netflix, Ike e E, Paramonte, mais Sesc TV, Globo, e Maurício de Souza Produções, e atualmente está na HBO Max, tem quatro livros paradidáticos publicados em um podcast sobre dramatologia contemporânea brasileira, feito por mulheres. Vou espoilando a peça. Criou os métodos Teste Mafioli e Jornada de Representatividade para a construção de personagem e de narratividade inclusos, respectivamente. coordena o Comitê de Equidade e Representatividade Racial da Abra, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e participa do Comitê LGBTQIA+, da Abra. Ela é conselheira editorial da revista APAM, Associação Profissionais Audiovisuais Negro. Belize Moraes Ferreira de Oliveira, filha de Regina Maria de Moraes, servidora aposentada da Câmara Municipal de Jacarei, que também é parabenizante pelo Prêmio Internacional recebido pela filha. Feitos registros respeitosamente, requeremos presença da casa, que sejam adotadas as prêmios habituais para a divulgação da presente manifestação. Autor, vereador Luiz Flávio Moção 1137, moção coletulatória a atletas e esportistas que representaram o município de Jacarei, sendo indicados com melhores do ano 2022. Autoria, Abner. Moção 1138, moção coletulatória pelo transcurso do Dia Internacional de Direitos Humanos, celebrada em 10 de dezembro. realizado no 1º Fórum Regional de Direitos Humanos. Autoria, Abner. Não temos mais moções, senhor presidente. Solicito ao 2º Secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Primeiro requerimento de número 521. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumprida as formalidades regimentais, ser oficiado ao Superintendente Regional do INSS, solicitando agilidade nos processos de pedidos de auxílio a pessoa por incapacidade temporária no posto do INSS do município de Jacarei. Este vereador vem recebendo diversas reclamações dos munícipes de Jacarei, relatando que a demora é muito grande. para a conclusão do pedido de auxílio por incapacidade temporária, análise documental, como, por exemplo, a senhora Vera da Silva Ferreira, que deu entrada neste auxílio na data 26 de 10 de 2022, requerimento 1156241963, e a senhora Francisca de Oliveira Carmo, que deu entrada neste auxílio na data 27 do 10 do M22, requerimento 1995360623, e até a data presente ainda não foram concluídos. Recentemente, este vereador ligou no 135 para procurar a informação na agência do município de Jacarei e foi informado que, devido à grande demanda na cidade de Jacarei, o processo se encontra lento e vem causando sérios transtornos aos munícipes, sendo que os mesmos necessitam deste benefício para a sua sobrevivência. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos préstimos do INSS e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos a autoria vereador Valmido Meia Lua. Foi pedido votação. O requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem, levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 522 ao superintendente regional do INSS, solicitando agilidade nos processos de pedido de emissão e pagamento não recebido no posto do INSS do município de Jacarei, autoria vereador Valmido Meia Lua. Requerimento 523 ao departamento de estrada de rodagem do estado de São Paulo, solicitando instalação de guarda-reio na altura do KM 99 e 100 da rodovia Geral de Escavone, neste município, autoria vereador Paulinho de Esporte. Requerimento 524 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas policiais na cidade de Jacarei, autoria vereador doutor Rodrigo Salomão. Requerimento 525, a EDP, solicitando poda de árvore, cujos galhos se encontram sobre a fiação elétrica, na rua Joaquim Batalha, ao lado do número 335, no Meia Lua. Autoria vereador Valmido Parque, Meia Lua. Requerimento 526, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando pintura das lombadas, na extensão da antiga rodovia Dom Pedro I, na altura dos bairros Chácara Reunida e Garapés, Chácara Reunida e Bela Vista 1 e 2, entrada do 1º de maio até o Conjunto 22 de abril, seguem fotos anexas. Assim, sendo muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Valmido Meia Lua, foi pedido votação. Presidente, por favor, ao lado de Garapés ali, quero mostrar a foto aqui dessa lombada. A Rota das Bandeiras, acho que a gente está brincando aqui. já estive lá, tirei a foto, aí já fiz o requerimento, e aí estou fazendo outro requerimento. Olha para você ver outra foto aqui. Aonde se viu isso? Não está enxergando nada. Os motoristas lá do 1º de maio me ligaram, lá do 22 de abril, Chácara Reunida e Guarapés ligaram, Verador, não tem jeito. Olha, você vê, nem enxerga nada ali. Pois eles não pintaram até agora. A Rota das Bandeiras está deixando indesejada a nossa cidade de Jacaraí. Rota das Bandeiras. Será que não tem tinta, não, é? Pelo amor de Deus. Vamos cuidar dos nossos motoristas, do nosso município. Peço voto favorável do Verador. Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 527. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumprida as formalidades regimentais, ser oficiado ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando manutenção de bueiros na Rodovia Geraldo de Scavone, próximo aos números 618 e 622, na entrada do Jardim Primavera, sentido bairro da referida Via. Conforme constatado por este vereador, as tampas do referido Bueiros estão totalmente danificadas e oferecendo risco a todos que por ali transitam. Seguem fotos. Cabe nos apontar que estamos falando do trecho com intensa movimentação de pessoas em que as mesas precisam fazer o desvio do problema apontado acima para continuar o trajeto, se deparando com o trânsito intenso de veículos. Diante do exposto, solicitamos a devida manutenção dos equipamentos públicos, objetivando a segurança da coletividade, considerando os acidentes já ocorrendo no local. Por fim, no aguardo de manifestação, muito respeitosamente recorremos à compreensão e antecipando o agradecimento, subscrevemos. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 528. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumprir as somalidades regimentais, ser oficiado ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando capim e limpeza em toda extensão da rodovia Nilo Máximo, que compreende o Jardim Paraíso e o viaduto da rodovia Carvalho Pinto. A mencionada localidade apresenta abundante vegetação, comprometendo a passagem segura de ciclistas e pedestres que muitas vezes precisam se locomover para a pista, confrontando com veículos para continuar o trajeto. O acúmulo de mato também provoca a proliferação de animais indesejados, oferecendo riscos à integridade física das pessoas. Cabe nos apontar ainda que o problema citado acima tem atraído criminosos que aproveitam as condições da mencionada área, inclusive no período noturno, para cometer crimes. Encaminhamos fotos do local. Diante do exposto, requeremos os serviços apontados nesse documento, objetivando segurança e tranquilidade a toda a coletividade. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estrada e Rodagem e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos a autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 529, a Secretaria de Educação do Governo do Estado, solicitando providência urgente para a instalação de uma lixeira em frente à Escola Estadual, a Maurício Teixeira Vascas. Autoria, vereador Valmino Meia Lua. Requerimento 530, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumprida a sua maioridade regimental e seja oficiada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando colocação de tampa de concreto em galeria de água situada no acostamento da rodovia Nilo Máximo, próximo ao KM 2,5, entre os bairros Jardim Paraíso e Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Conforme constatado por este vereador, a referida galeria está sem dispositivo citado acima, oferecendo risco a todos que por ali transitam, seguem fotos, especificamente pedestres e ciclistas que transitam pelo acostamento da mencionada rodovia. Diante do exposto, solicitamos devidas providências, objetivando segurança da coletividade, evitando acidentes e prejuízos maiores. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos deste departamento e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos a autoria vereador Hernani Barreto. Requerimento número 531, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providência referente à falta de uma rotatória na rodovia Nilo Máximo, na altura do Jardim do Marquês, neste município. Este vereador vem recebendo diversas reclamações de munícipes acerca da grande dificuldade e dos riscos que correm ao realizarem a conversão neste trecho, saindo da rodovia Nilo Máximo e entrando na Avenida Condessa Luíça Margarida de Barros, Portugal, seguros de que a construção de uma rotatória neste local resolveria o problema. Solicitamos atendimento presente, o que satisfaria uma notória necessidade da população. Seguem fotos. Assim, sendo muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos préstimos do Departamento de Estrada e Rodagem e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos a autoria vereador Valmídu Meia Lua foi pedido votação. Presidente, essa rotatória, ela tem que sair do Jardim dos Marquês ali e fazer aquela rotatória. ela está muito na frente. Então, eu quero mostrar a foto aqui, está vendo? Aqui o Jardim dos Marquês. Quando eles vêm de lá para cá, eles têm que dar a volta para a frente do colegio para vir de novo. Então, está completamente errada essa rotatória aqui. E os moradores disseram, vereadores, tem que ir lá para ver isso aí. Estive lá, olha outra. Estão fazendo aquela rotatória, eles seguem para o lado de Paraíso, é Jardim Colônia, quem vai para São Paulo, pode ir por ali. E está muito difícil para ele lá. Então, não tem economia da gasolina? Por que tem que dar aquela volta lá embaixo, para a parte do colegio? Não precisa daquela volta. É só a DR fazer essa rotatória naquele local ali. Então, peço o voto favorável dos vereadores. Parabéns, vereador Valmir do Parque Meia Lua, pelo pedido de uma rotatória ali próximo ao Jardim do Marquês. Lembrando que, neste local que o vereador, acertadamente, fez o requerimento, eu pedi que fosse colocado um semáforo nessa localidade, vereador, porque realmente é uma situação complicada que os motoristas passam e também pedestres passam aí próximo ao Jardim do Marquês. E isso tem que dar uma volta imensa. Seria bom uma rotatória ali, porque iria ajudar e muito. Parabéns aí pelo pedido. Voto favorável já. O requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor presidente, não temos mais requerimentos nesse momento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicita, então, ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos e informações protocolados para esta sessão. Primeiro pedido, senhor presidente, 279, considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Poder Público, em caso de danos a terceiros. Considerando o disposto do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 88, que dispõe ser de competência do município leislar sobre assuntos de interesse local. Considerando ainda o disposto do artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal de 88, que dispõe, que compete ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E considerando, por fim, a resposta ao item 3 do pedido de informação nº 152 de 2022, no qual foi informado que o município está desenvolvendo projeto de desassoreamento e revestimento do córrego que atravessa a região da Avenida Diogo Fontes, com previsão de conclusão em setembro de 2022, permitindo a abertura de processo licitatório. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprindo as formalidades regimentais e encaminhando ao senhor prefeito municipal de Acaraí o seguinte pedido de informações sobre as obras públicas voltadas à drenagem e desassoreamento do córrego do tanquinho, especial na parte localizada na Avenida Diogo Fontes, lá no bairro Cidade Nova de Acaraí. Há projeto concluído de desassoreamento e revestimento do córrego do tanquinho, em especial na parte que atravessa a referida Avenida? Primeiro pedido. O segundo pedido, existe processo licitatório para obras destinadas ao desassoreamento e revestimento do córrego do tanquinho, em especial na parte localizada Avenida Diogo Fontes? Em caso positivo, informar prazo para o início das obras públicas, vem como valor gasto. Em caso negativo, justificar a ausência das obras, haja vista o histórico de enchentes que assola Avenida Diogo Fontes no bairro Cidade Nova de Acaraí. Autoria do pedido, vereador Luiz Flávio, foi pedido votação. Senhor presidente, trata-se aí de um pedido da comunidade ali que mora no entorno da Avenida Diogo Fontes, querendo informações mais específicas com relação à obra prometida ali aos moradores. Então, peço o voto favorável dos demais vereadores. Senhor presidente, justificando o voto aqui, gostaria de dizer o seguinte, que essa obra está sendo licenciada, está no projeto executivo e, posteriormente, ela deverá ser feita ao licenciamento e a licitação no caso. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido 280, considerando a Lei 14.071, barra 2020, que obriga os órgãos autuadores de multas de trânsito aderirem ao sistema de notificação eletrônica, que dá direito ao pagamento de 60% do valor da infração até a data do vencimento, ou seja, aplicando 40% de descontos. Considerando que o sistema de notificação eletrônica, apesar de ser um aplicativo gratuito para o público em geral, abrange exclusivamente infrações geradas pelos órgãos que aderirem ao sistema mediante a contratação do serviço. Considerando que, por vias tradicionais, o abatimento é de 20%, o que justifica a relevância de adesão, vez que outras cidades da região do Vale do Paraíba aderiram à iniciativa, como São José dos Campos. Considerando que os munícipes dessa cidade procuraram esse vereador informando que não tiveram acesso ao referido de esconde com a AMPC na efetivação do pagamento e também não tiveram êxito em obter esclarecimento junto a essa administração municipal quanto ao assunto narrado neste documento. Considerando, por fim, que o objetivo primário da Secretaria de Mobilidade Urbana é disciplinar o trânsito local e outras questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade e não simplesmente multar, bem como diante da dificuldade financeira enfrentadas por muitas famílias. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário cumprir as formalidades regimentais sem encaminhar ao Senhor Prefeito Municipal Jacaré o seguinte pedir informações. Por qual motivo essa administração municipal não aderiu ao sistema de notificação eletrônica e, consequentemente, não disponibiliza o desconto de 40% no pagamento das multas de trânsito? Por favor, detalhar as razões específicas para a não adesão ao sistema. Essa gestão pública pretende realizar adesão ao serviço indicado neste documento, garantindo aos munícipes o pagamento apenas de 60% da infração cometida no trânsito até a data do vencimento? Por favor, detalhar e informar o prazo. Autoria vereador Hernani Barreto foi pedindo votação. Eu peço atenção e o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras para esse pedido de informações que é fundamental para a gente ajudar os munícipes da cidade de Jacarei. Nós tivemos com a lei 14.071, a lei federal, que alterou o artigo 282 e 284 do Código de Trânsito Brasileiro, possibilitando, possibilitando não, obrigando as autoridades a aderirem ao sistema eletrônico, para que o munícipe receba a notificação no celular. E aí, a pessoa abrindo mão da defesa e de qualquer tipo de recurso, ela tem um abatimento de 40% no valor da multa. Isso vai ajudar muito a população de Jacarei. Hoje, pelos meios convencionais, só tem o abatimento um desconto de 20%. Então, dobra esse percentual de desconto. Então, estou fazendo o pedido de informações, é a segunda vez que eu entro nesse assunto com a administração pública e espero que a gente tenha, em breve, a adesão do município para confortar um pouco mais o bolso do nosso cidadão. pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido 281, considerando as denúncias recebidas com frequência dos moradores do Parque Meia Lua, de que muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade nas ruas Vicente, Mazeu e Itaquiuota, no Parque Meia Lua, considerando os vários ofícios enviados da Secretaria de Infraestrutura, vídeos que apresentamos através da TV Câmara solicitando providências para evitar os acidentes que têm ocorrido nas principais ruas e avenidas do Parque Meia Lua, onde o fluxo de veículos é muito grande, principalmente na Rua Vicente, Mazeu e Itaquiuota. Especificamente em frente ao 208 e 919, onde também é grande o fluxo de pedestres, inclusive no final de semana. Considerando que acidentes graves já ocorreram nas referidas vias, sendo que dois deles foram na Itaquiuota. Considerando que a única maneira de solucionar é diminuir o excesso de velocidade praticada pelos motoristas e motosquias seria a colocação de lombada elevada ao invés de faixa e pedestres. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo EGRED, plenário, cumprir as somalidades regimentais sem encaminhar ao Senhor Prefeito Municipal de Acarém. Seguinte de informações. Existe algum projeto para construção de lombada elevada nos locais citados em caso positivo com a data prevista da autoria vereador do Valmir do Valmir do Meia Lua foi pedido votação. Presidente, essa rua aí é a rua Vicente Mazeu e também a rua está aqui no dia 26 de 7 de 2018 às 7 horas e 15 minutos tirei essa foto aqui e já tivemos várias reinões no Parque Meia Lua e foi discutido isso aí de quem fazia essa lombada. Levei o Jean lá no local da mobilidade urbana e ele falou não, vou marcar e marcou colocou a trena tudo e falou é aqui que vai ser não fez aqui fica ao lado do postinho médico do Parque Meia Lua na rua Taquiota aonde já acidenta gente direta ali até inclusive fica perto do velório parece que até fica perto do velório e já mandei poedinho nada foi feito também agora eu quero o Jean eu quero dizer a você que você esteve no local você falou que ali ia fazer e você não foi a responsabilidade agora é de você também por favor para com o Edinho e faz essas duas lombadas faz favor peço o voto favorável dos vereadores quero deixar o voto favorável e dizer que é importante que o setor de mobilidade urbana ele possa atender urgente o pedido do vereador até porque essa Taqui Water ela tem muitas travessas existem muitas travessas na Taqui Water aonde crianças atravessam ali onde tem idosos onde tem muitas bicicletas no Meia Lua é cheio de bicicletas no Meia Lua e por ter várias bicicletas e também vários pedestres final de semana é lotado ali é muito cheio o Roninha sabe disso o vereador Roninha sabe o vereador Valmir que fez o pedido sabe e ali deveria se ter uma redução de velocidade eu já falei que existem via no Meia Lua que em vez de ser 40 por hora é 50 por hora entrada principal do Meia Lua 50 por hora onde o carro vai andar 50 por hora gente ali com um monte de criança eu acho um absurdo e no centro da cidade de Acarei que tem que ser 50 é 40 por hora vai lá entender uma coisa dessa também quero contribuir seu presidente dizer assim que eu vou votar favorável mas assim tenha uma visão que o local que está sendo adequado ali pedindo tem aquela malha que eu sempre falo daquela malha aquela malha tira a visibilidade ali do do veículo do pedestre ou aquela curva e quando eu fui falar com o Edinho a respeito dessa situação que o vereador Valmir está falando por lei de trânsito segunda informação do Edinho na curva não pode por lombada então tem que ser feito um redutor de velocidade eletrônico pastor mas menos a lombada porque a lombada não pode ter na curva que se o motorista se perder com moto ou carro pode acontecer um acidente segunda informação mas meu voto é favorável pedido de informação está em votação os vereadores que foram o contrário por favor se manifestem levantando os braços pedido de informação aprovado próximo pedido de informação pedido 282 requer informação sobre as emendas impositivas destinadas a secretaria de saúde por meio da lei orçamentária anual vigente de 2022 autoria vereadora Maria Amélia senhor presidente não temos mais pedido de informação os pedido de informação foram apreciados na forma regimental agora solicita então ao primeiro secretário que faça a leitura das respostas apresentadas aos pedidos de informações referente ao pedido de informação número 259 barra 222 de autoria do vereador Paulinho dos condutores venho prestar a seguinte informação segue memorando 072 barra 222 assessoria secretaria municipal de saúde a fim de responder os questionamentos apresentados quais as especialidades médicas de média e alta complexidade existentes na rede municipal especialidade médica de média e alta complexidade existentes na rede municipal no primeiro semestre de 2022 foram mastologia nefrologia arlegologia angiologia vascular avaliação da comissão para laqueadura avaliação da comissão para vasectomia cardiologia cardiologia pediátrica colonos colonos proctologia dermatologia endocrinologia endocrinologia pediátrica até 16 anos fisiatria fisiatria gastroenterologia gastroenterologia pediátrica geriatria hematologia 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 nefrologia pediátrica neurocirurgia neurologia neurologia pediátrica oftalmologia ortopedia ortorhinolaningologia pneumologia pneumologia pediátrica psiquiatria psiquiatria infantil reumatologia reumatologia pediátrica urologia urologia oncologia ginecologia oncologia mastologia oncologia urologia oncologia clínica hospital são francisco oncologia aparelho pariátrica oncologia dematologia plástica em casa de falta de profissionais de alta complexidade no município os pacientes serão encaminhados ao estado através do sistema cross dois quantos atendimentos são realizados pela rede SUS municipal referente a especialidade médica de média e alta complexidade foram realizados pela rede SUS municipal 59.929 atendimentos eletivos de média e 572 de alta complexidade referente à especialidade médica no primeiro semestre de 2022 três quantos desses atendimentos são para a população da cidade de Jacarei e quantos são para outras cidades desses atendimentos eletivos de média 57.882 são para a população da cidade de Jacarei 2.047 são para outras cidades quantos de alta complexidade 354 são para a população de Jacarei 238 para outras cidades reguladas pelo sistema cross quatro quantos são os atendimentos de média e alta complexidade da população da cidade de Jacarei que são deslocados para atendimento na cidade de São José dos Campos e outros municípios foram 2.801 atendimentos eletivos de média e alta complexidade da população de Jacarei deslocados para atendimento na cidade de São José dos Campos ou outro município no primeiro semestre de 2022 cinco os atendimentos mencionados na pergunta anterior são referentes às quais especialidades os atendimentos mencionados na resposta anterior são referentes as seguintes especialidades cardiologia avaliação marca passo cirurgia de aparelho digestivo obesidade grau 3 avaliação cirurgia pediátrica avaliação cirurgia vascular varizes avaliação ginecologia avaliação avaliação ortopedia avaliação ortorhinolonegologia cirurgia geral cirurgia plástica pequeno procedimento cirurgia plástica reparadora cirurgia vascular arterial dermatologia avaliação cirúrgica endocrinologia pediátrica fisiatria reabilitação física fisiatria reabilitação pós covid-19 fonoaudilogia avaliação auditiva fonoaudilogia reabilitação auditiva gastrocirurgia obesidade mórbida gastroclínica hematologia hematologia pediátrica mastologia nefrologia neurocirurgia neurocirurgia pediátrica neurologia oftalmologia oftalmologia avaliação cirúrgica oftalmologia córnea oftalmologia glaucoma oftalmologia plástica ocular oftalmologia retina oftalmologia triagem catarata oncologia cabeça e pescoço oncologia hematologia oncologia neurocirurgia oncologia ortopedia oncologia pediátrica oncologia pediatria oncologia tórax oncologia clínica oncologia radioterapia ortopedia ortopedia coluna ortopedia ombro ortopedia quadril adulto ortopedia pediátrica ortopedia pediátrica ortopedia pediátrica pé otorrinolanoagurgia pneumologia radiocirurgia radioterapia estereotáxica avaliação urologia urologia prostata e triagem biópsia atenciosamente Marlene R. Almeida supervisor de unidade DPRSS Rosana Gravena secretária de saúde referente pedi a informação número 260 barra 222 de autoria do vereador Luiz Flávio vem prestar as seguintes informações segue memorando 703 barra 222 se move expedido pela secretaria mobilidade urbana afim de responder os questionamentos apresentados foi realizado estudo técnico de monitoramento de fluxo de apuração de campo para avaliar a proibição do tráfego de ônibus na rua Caçapava conforme informado na resposta do item 3 do pedido de informação número 151 barra 222 sim 1.1 em caso positivo encaminhar o estudo técnico resposta segue anexo relatório de auditoria de segurança viária 1.2 em caso negativo justificar a ausência do referido estudo técnico estipular o prazo previsto para sua realização resposta prejudicado 2 em caso da existência do estudo técnico favorável proibição da circulação de ônibus na rua Caçapava quais serão as medidas adotadas para proibir para coibir o tráfego desses veículos e qual o cronograma para implementação resposta anteriormente a esse pedido de informação o local foi sinalizado com placa de proibição de tráfego de caminhões e ônibus e as empresas que fazem transporte fretado na região foram na região foram orientados quanto a nova sinalização em tempo informamos que a rua Caçapava faz parte da rotina de fiscalização dos agentes de mobilidade urbana sem mais para o momento desde já colocamos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimento para que se faça o necessário Edson Aníbal aqui no Guedes filho secretário de mobilidade urbana aqui tem um relatório aqui esse eu não vou estar lendo aqui porque eu acho que o autor irá receber isso em mãos referente pediu informação número 261 barra 222 de autoria do vereador Rogério Timote vem prestar a seguinte informação segue memorando 144 barra 222 gabinete secretário de assistência social expedido pela secretária de assistência social a fim de responder os questionamentos apresentados 1.1 quantas pessoas atualmente trabalham na casa de passagem a equipe da casa de passagem é composta por 36 pessoas 1.1 quais os cargos os cargos atuantes são assente social agente social agente comunitário auxiliar de serviços gerais oficial de serviços municipais agente de serviços municipais e guarda civil municipal 1.2 todos são concursados não os ocupantes de cargos de agentes de serviços gerais são terceirizados pela empresa contratada 1.3 para onde os funcionários serão remanejados os servidores públicos vinculados secretários de assistência social serão remanejados para as unidades de atendimento referentes a SASS distribuída no território do município quais sejam CRAS CREAS Centro POP Centro de Convivência e na Secretaria e na Sede da Secretaria de Assistência Social 2.4 qual o objetivo da terceirização da Casa de Passagem a terceirização do serviço da Casa de Passagem promove melhor gerenciamento de custos operacionais considerando tratar-se de um equipamento com funcionamento ininterrupto com turnos diurnos e noturnos a possibilidade de promover a possibilidade de promover medidas para melhor adequação do local equipamentos e pessoal especializado também são vantagens relacionadas a terceirização da operação do equipamento ficando a entidade vinculada a apresentação do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas que serão indicadas nos termos de referência 2.1 qual empresa gerenciará a Casa de Passagem a seleção da Organização da Sociedade Civil responsável pela operação do serviço será feito por meio de um edital de chamamento público para formalização do termo de parceria em atendimento ao disposto da Lei Federal 13.019 barra 2014 que será publicada em momento oportuno 2.2 a empresa contará com o funcionamento qualificado para tais funções os termos de referência do edital de chamamento público indicará o perfil do profissional que deverá atuar no equipamento seguindo sempre as orientações contidas na resolução número 109 de 11 de novembro 2009 expedido pelo Conselho Nacional de Assessão Social 3.019 quantas pessoas atualmente são atendidas na casa de passagem o equipamento abriga pessoas migrantes e municípios com ocupação média de 30 pessoas por dia 3.1 quantas pessoas compostas na casa de passagem aliás quantas pessoas comportam a casa de passagem o equipamento comporta 50 pessoas por dia sendo que nos competia informar nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos atenciosamente Juliana Pinheiro do Alib secretária de assistência social referente eu pedi informação 262 barra 222 de autoria do vereador Hernani Barreto vem prestar as seguintes informações segue memorando 073 barra 222 assessoria do secretário municipal de saúde expedido pela secretária municipal de saúde a fim de responder os questionamentos apresentados 1 visto o crescimento da contaminação pela nova variante BQ.1 da covid-19 como a secretária de saúde de Jacarei tenham se preparado para atender essa eventual demanda em relação a nova variante mencionada cabe ressaltar que não se trata de uma nova patologia portanto as medidas instituídas até o momento serão mantidas destaca-se que está sendo realizado um monitoramento diário do número de atendimentos de positividade 1.1 quais as unidades de saúde aptas para receber pacientes com suspeitas infectados pela nova variante por favor detalhar a unidade apta para receber pacientes com suspeita nova variante de covid-19 bem como qualquer síndrome respiratória que se torna suspeita da mesma patologia abordada é até o momento o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Jacarei 2. O que tem sido feito para conscientizar as pessoas a evitar a propagação do vírus por favor detalhar nas unidades de atendimento de urgência a conscientização não somente da população mas também dos colaboradores com a educação continuada aos munícipes que procuram unidade e medidas de distanciamento adotadas são sempre orientadas bem como orientado o uso de máscaras e etiquetas respiratórias 2.1 como a administração municipal tem se comunicado com os munícipes para evitar tal propagação assim como para tranquilizá-los quanto aos riscos a diretoria de vigilância sanitária em saúde vigilância sanitária vem promovendo em conjunto com a secretária de saúde e gabinete do prefeito informes disponibilizados no site da prefeitura de Jacarei ainda durante a fiscalização realizada pelas equipes técnicas de fiscalização da visa é promovida a educação em saúde e sempre são incorporadas nas inspeções os assuntos que precisam ser verificados como a dengue e por conta da pandemia a covid-19 cumpre informar que também são realizados atendimentos na sede da devs visa barra visa tanto presenciais telefônicos de respostas aos e-mails e solicitações protocoladas atendem bem ouvidoria dentre outros nas fases mais restritivas da covid-19 participamos de várias lives e promovemos de forma intensa as orientações do plano São Paulo do governo do estado de São Paulo governo do estado nossa postura tem sido aberta para as dúvidas apresentadas junto a população do setor regulado com vistas regularizar ressensibilizar e conscientizar cada cidadão da importância do trabalho conjunto em parceria com o poder público 3 nosso município só estoque suficiente doses de reforço de vacina contra a covid-19 favor detalhada detalhar sim possuímos doses suficientes para atender a demanda de vacinas considerando a procura média de vacina os pedidos são feitos semanalmente para a GVE XX Grupo de Vigência Perímpica Sanitária Epidemiológica 27 sendo que esse órgão sendo que é o órgão estadual competente para a distribuição de todas as vacinas aos munícipes do Alto Vale do Paraíba caso haja aumento da procura pela vacina ampliaremos o pedido para atender a demanda Assina Agda Fernandes Cambaúva Secretário Adjunto de Saúde Referente ao pedido Informação Número 263 Barra 222 De Autoria do Vereador Valmir do Parque Mealô venho prestar as seguintes informações Segue memorando 704 Barra 222 CEMOB expedido pela Secretaria de Imobiliade Urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados 1 A Secretaria de Imobiliade tem conhecimento do acidente que já vem ocorrendo nessa via? Sim 2 Existe algum projeto para construção de lombado na rua Taquia Ota próximo ao número 180 no Parque Meia Lua? O local citado pelo 9 Edil não possui os devidos requisitos para instalação de lombado conforme o Manual Brasileiro de Sinalização Viária Desse modo a CEMOB reforçará a sinalização vertical e horizontal da presente localidade Em tempo informamos ainda que após análise e estudo por parte dessa Secretaria o dispositivo solicitado será instalado na via em questão próximo ao numeral 746 atendendo o escritório da legislação supracitada 3 Em caso positivo qual a data prevista? Resposta dezembro de 2022 Sem mais para o momento registro votos de estima e consideração colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimento que se façam necessários Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho Secretário de Imobiliade Urbana Referente pediu informação 264 barra 222 de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua vem prestar as seguintes informações conforme informado pela Secretaria de Imobiliade Urbana a manutenção da lombada existente na rua Pedro Gonçalves no Jardim Paraíso será executado no mês de dezembro do corrente ano respeitosamente Isaías Vé Santana Prefeito Municipal de Jacarei Patrícia Vieira Juliana Chefe de Gabinete Não temos mais resposta de pedido de informação senhor presidente Então agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores Voto de pesar pelo falecimento de Manuel Rodrigues de Barro voto formulado pelo vereador Valmir do Parc Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de Irene Santana Lopes voto formulado pelo vereador Valmir do Parc Meia Lua voto de pesar pelo falecimento de Rivelino Ricardo da Silva voto deás voto de pesar pelo falecimento de Raimundo de Sousa Almeida voto formulado pelos vereadores Edgar Sasaki e Paulino Esporte voto de pesar pelo falecimento do pastor José João da Silva Loló voto formulado pelo vereador Abner não temos mais voto de pesar senhor presidente está sendo desligado em memória dos entes queridos convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio agradeço E aí